Eu sempre falo aqui na Design Getty, estamos aqui na Design Getty, eu sempre converso com o João sobre a credibilidade dele no mercado, a escolha das marcas, o João faz uma curadoria muito detalhada e muito criteriosa dos produtos que ele vende aqui na Design Gallery, não é à toa que ele está aqui há tantos anos líder do mercado, e hoje temos um convidado, Getúlio, que é da Brinox, que faz parte de uma das marcas que passeia aqui na passarela, que desfila aqui na passarela da Design Gallery. E a gente gosta de mostrar esses seus parceiros, porque o Getúlio, você é de onde? Você é de São Paulo? Sou de São Paulo, acabei de me mudar, estou morando em Sorocaba, então estou fazendo o torno inteiro de São Paulo, mas sou gaúcho, acabei de sair de lá. É, ia falar, mas tem um sotaquezinho aí que não é de paulista, né? E a Brinox é uma das marcas e a gente gosta de pontuar isso, né? Primeiro quero que você me apresente o Getúlio e fale dessa parceria. A gente trabalhou muito forte com a Brinox há muito tempo, agora a gente voltou a trabalhar com a Brinox, e o Getúlio realmente é um cara muito interessado, muito dedicado, ele é o gerente do estado de São Paulo da Brinox, é uma pessoa que conhece tudo da marca, conhece tudo da fábrica, então nós estamos pegando as melhores linhas, os melhores produtos, inclusive alguns modelos que são lindos realmente da Brinox. Exclusivos para você, né? Alguns exclusivos também aqui para a Design Gallery, então tem toda uma linha, desde aquela linha Disney que a gente mostrou, é a linha da Brinox, as panelas, são muitos modelos de panelas, com cerâmica, com qualidade fantástica, tudo classificação A do Inmetro e tem a linha de cristal, que é muito bacana. As panelas da minha casa são Brinox, tá vendo? Brinox, quando a gente tem quadro de gastronomia no programa, a gente usa Brinox aqui da Design Gallery. E agora eu estou vendo você com cristal na mão. E é cristal da República Tcheca, né? Nós temos também, um dos grupos da Brinox é a House, tá? Ela é dividida em algumas marcas, e a House é a nossa linha que vai entrar com taça de cristal, vidros, melamina, então é uma variedade de produtos bem ampla. E hoje nós estamos com uma taça de cristal que vai entrar logo logo aqui na Design Gallery, logo logo vai chegar. Então que é uma de sommelier, é uma taça mais quadrada, chamada Pleasure, então são três itens, bem bem exclusiva, é bem difícil de encontrar, da marca House. Então, feita em titânio, ela é feita na República Tcheca, na região de Boêmia, é uma taça super resistente e logo logo vai estar nas lojas aqui do Design. Agora, você falou em exclusividade, né? Que aqui na Design Gallery vão ter algumas coisas especiais. Por que vocês escolheram a Design Gallery para ter esse cuidado especial? Eu conheço o João faz pouco tempo, tá? Estou entrando agora, mas nos poucos contatos que já tive com o João, já deu para notar que é uma empresa muito séria. Uma empresa que analisa todos os detalhes, não coloca o produto só por ter, ele entende, tá? Por que vai ser bom para o consumidor? O que vai trazer a mais, tá? Então, ele está com esse cuidado muito legal. E isso casa bem de encontro com a Brinox. A Brinox é uma empresa séria, uma empresa de 35 anos já de existência. Ela tem vários grupos. A COSA, que é a marca de plástico, a Brinox, a House, a parte de panelas. E nós queremos realmente estar presente com um parceiro sólido, um parceiro consistente, que é a Design Gallery. Então, não ser só mais um. Nós queremos fazer uma parceria aqui duradoura, forte. E divisando sempre o consumidor. Exatamente. Todo isso está começando desde as 10 horas da manhã. E a gente está falando, olha, agora já são duas e pouco da tarde. Três horas. Três da tarde e a gente está falando só disso. Olha, o que a gente pode fazer para o consumidor? O que a gente consegue melhor para ele? Como é que é a ciência técnica? Como é que é a garantia? Como é que a gente pode fazer melhor? Então, é toda essa preocupação para o consumidor. Qual o melhor preço? Qual a velocidade de entrega? Tudo em relação à qualidade, a melhor para o consumidor? Porque é assim que a gente funciona. Então, quanto melhor para o consumidor, melhor para todos nós. Porque você vai ter realmente a confiança das pessoas. É o que a gente procura fazer todos os dias aqui na Design Galerica. É, inclusive o João, ele testa os produtos antes. Nunca me convidou para um jantar. Mas ele testa. E a Juliana já falou que ele testa. E testa bem todos os produtos, principalmente da Brinox. Porque ele gosta de cozinhar. Ele gosta de cozinhar, né? E eu uso mesmo. Se não gostar, não vai ter aqui na loja de jeito nenhum. E nem só o gostar, né, João? A gente já conversou algumas vezes sobre a importância da escolha dos itens que vão para a nossa cozinha. Principalmente as panelas por conta da saúde, né, João? Sim, com certeza. É uma diferença muito grande. E hoje a Brinox é líder no segmento de cerâmica, tá? Elas em alumínio, mas com revestimento em cerâmica. Cerâmica não tem porosidade. Ela não gruda. Ela faz bem à saúde. É um mineral. Então, tem vários atributos que fazem bem à saúde. E por isso que nós estamos ainda tendo o João como parceiro para nós pulverizarmos e termos a saída no melhor lugar possível dessa panela. Então, são panelas mais espessas, panelas diferentes em questão de espessura. Tu vai cozinhar teu alimento mais devagar. E lindas, né? E lindas. Cores diferentes, cores vibrantes. Até tem um laranja que já está na loja aqui, que é uma cor diferenciada. Essa linha começa no tom de vermelho, vai para um tom de laranja, com os cabos mais para o tom marronzado, que é muito bonito. E só o distante também, que é um silicone. E o antiaderente de classificação A pelo Inmetro, que é claro, não faz mais que obrigação de ter o melhor antiaderente. Toda essa linha é classificação A no Inmetro. Então, nós temos os melhores antiaderentes, melhores cabos. São vários testes que são feitos, né? Então, nós garantimos que a qualidade é muito, muito boa. Quando ele fala do revestimento de cerâmica, porque a panela em alumínio, ela precisa, até porque é uma... É o que vai fazer... Direto da comida. É, direto... É. Na verdade, ia falar da indução, né? Indução do fogo e tal, porque faz a nossa comida cozinhar. Só que o alumínio em contato com a comida não é bom. Porque quando você compra panelas que não tem esse revestimento que a Abrinox tem, que é um revestimento que aí, por isso que você vê a espessura, ela é mais grossa, ela já tá justamente protegendo o contato da comida com o alumínio. Coisas que você compra uma panela só de alumínio, você vai tá consumindo um pouco esse alumínio. Ou que é pior que só o alumínio, é aquela panela com antiaderente ruim, que às vezes é uma pintura preta. Aí você come a pintura. Aí você vai comer tinta de carro. E se você não usar o utensílio correto, silicone, madeira, bambu, isso também prejudica a panela. Então, comprou uma panela de cerâmica, uma panela antiaderente, usa o utensílio correto. Silicônico, principalmente, que ele não agride. Então, ele não vai soltar essa camada. No caso da cerâmica, mesmo se usar faca, garfo e faca, colher de inox, que vai agredir, é um mineral. Então, não faz mal à saúde, não tem nenhum metal pesado. Ele é um material ineto, que nós chamamos, né? Então, ele é um material que não tem problema pra saúde. Então, o pessoal busca muito pra crianças, pra... Tem essa preocupação ainda extra pra cozinhar, né? É por isso que a gente falou da saúde dele, né? A importância das panelas pra saúde. E é isso. Aí mostra, mais uma vez, a credibilidade do João. Eles conheceram o João há pouco, mas a gente já conhece o João há 20 anos. E eu conheço a brinóxia há muitas décadas. O João tá comigo há 16... Eu tô 17 no ar, ele tá comigo há 16 anos, o Tudibon. Com a Design Gallery, eu acho que é mais ou menos isso, né? 16, 17, que foi logo que entrou... O sucesso da Design Gallery, inclusive, deve ser a minha. O João tem também o vitrine Design Gallery, também veiculado pela Santa Cecília TV, mostrando detalhadamente tudo. As pessoas chegam aqui e querem ser atendidas por você, né, João? É muito gostoso ver. E aí mostra aí a credibilidade. Tenho certeza que a sua parceria vai ser... Com certeza. Muito grande aqui. A brinóxia já é deles há muito tempo. Agora o seu parceiro novo. Ok? Obrigada. Adorei conversar com você e explicar uma aula sobre saúde na cozinha também. I'll fall into you I'll fall into you O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Legenda Adriana Zanotto